Olá, pessoal. O Brasil inteiro está acompanhando o drama dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, praticando a sua solidariedade nesse momento difícil. O governo do presidente Lula está fazendo todo o esforço para estar ao lado do povo gaúcho no enfrentamento desse drama. Mas, em meio a essa corrente do bem, chama a atenção a maldade extrema de pessoas que estão espalhando mentiras nas redes sociais. Essas mentiras estão prejudicando as ações de socorro às vítimas, as doações e o transporte de mantimentos e ajuda à população sofrida. Querem se aproveitar de uma tragédia humana para fazer o tipo mais baixo de exploração política. A gente sempre soube que a extrema-direita, a turma do Bolsonaro, nunca teve escrúpulos. A mentira e a manipulação sempre foram armas deles. Era difícil imaginar que chegariam a esse ponto. Mas a verdade é que eles não estão nem aí para o Rio Grande, para o Brasil, para os seres humanos. Existem caminhos na justiça e nas próprias redes sociais para combater essas ervas daninhas. Quando você receber algum post ou mensagem desse tipo, a primeira coisa a fazer é conferir antes de repassar adiante. Aliás, nunca passe adiante uma mensagem que você desconfia ou sabe mesmo que é fake news. Porque é isso que faz a mentira seguir adiante e é isso que eles querem. A coisa certa a fazer é denunciar as fake news pelos canais apropriados. O PT tem um canal chamado Casa 13. Digite assim no Google. Nesse canal tem um link para o combate às fake news. Neste link você vai encontrar a verdade e também vai poder denunciar as fakes para o pessoal jurídico tomar as providências junto às redes e à justiça. O governo federal também lançou um site chamado Brasil Contra Fake. Também é só digitar essas três palavras no Google, Brasil Contra Fake, que você chega lá. Além de trazer a verdade dos fatos, esse site te ensina o passo a passo para denunciar uma mensagem mentirosa em cada uma das redes sociais. É muito importante a gente fazer a nossa parte para combater o veneno das fake news. Cada um e cada uma de nós pode e deve participar da luta pela verdade em defesa da democracia e do Brasil. E mais uma vez a gente reforça toda a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto